Olha lá, olha só, igual ao do ETS-2, igual ao do ETS-2, assim, aqui, olha só, ficou aqui, dois ETS-3 subiu, olha só, na frente, para o BRT, aí aqui, aplicando, um carro bonitinho, um carro bonitinho, mas, esse homem de hatch deve não gostar dele, já que eles não gostam de hatchback, tem uma escala na internet, que é muito chato, um carro de passeio, olha um caminhão forte. Eu estou aqui no 918, o 918, ele é da aviação Jabu, e Jabu começa com J, assim como Juliana, Juliana começa com J, esse ônibus é bonitão, e a Juliana é uma garota bonitona, eu tenho uma amiga chamada Juliana, que é bonitona, e eu lembro dela ao viajar nesse ônibus. Esse é um dos ônibus mais confortáveis para os padrões dos ônibus urbanos do Rio, e a Juliana é uma das garotas mais legais que eu já conheci. Então é isso aí, fiz todos os princípios da Magalhães.